Não me filma, tá? Vem a peruana ali. Nós estamos aqui numa viela na cidade de Cusco, porque eu não me recordo o nome dessa viela agora, mas é impressionante toda a arquitetura e tudo que nós temos aqui pra ver. Lá na frente está o Shek Uro, o piso todo de pedras, paredes laterais, muito largas e todas de pedras também. E é incrível esse lugar. Ele não avisa nada. Eu estou porra. Não é que eu estou porra. É uma feira que vem aqui. Como é que está? Não, não, não. Não, não. Como é que eu estou porra, rapaz? É uma escola, não é? Meu Deus. É de escola, não é? Eu não tenho milha olhando, não é? Achei meio estranho. Eu já abriu os olhos, chamando nós já. Já chamaram? Já lá na frente. Não, não. Está filmando? Não.